Eu não quero uma vida assim, faz milagre acontecer Mas se você quer ter vitória, isso é um fato de proteger Eu continuo e dando glória, eu continuo e dando glória Eu continuo e dando glória que o Senhor descobriu Tá te dando uma vitória, eu continuo e dando glória Glória, eu continuo e dando glória Que o Senhor nesse momento tá te dando uma vitória Eu continuo e dando glória, eu continuo e dando glória Eu continuo e dando glória que o Senhor nesse momento tá te dando uma vitória Pra receber sua vitória, eu preciso entender De que forma o Senhor, eu só falo eu tô com você Não sei de ninguém, tô de sério, não, não Eu continuo e dando glória, eu continuo e dando glória Eu continuo e dando glória que o Senhor nesse momento tá te dando uma vitória Eu continuo e dando glória, eu continuo e dando glória Eu continuo e dando glória que o Senhor nesse momento tá te dando uma vitória Eu continuo e dando glória, eu continuo e dando glória Tudo é a melhor glória, eu continuo e dando glória Glória, eu continuo e dando glória que o Senhorém nesse momento tá te dando glória E aí